O valor das passagens de ida e volta para os voos regionais entre Cianorte e Curitiba foi divulgado pela Gol Linhas Aéreas. Os bilhetes devem partir de R$ 589,00 para a ida e R$ 607,85 para a volta. Porém, os valores podem ser alterados de acordo com a demanda de cada voo. No site da empresa aérea, já é possível comprar as passagens e os voos estarão em operação às segundas, quintas e sábados. Com saídas de Cianorte às 7 horas da manhã e chegada na capital às 8h40, com retorno às 8h10 da noite e chegada ao aeroporto Gastão Mesquita às 9h55. No site da Gol, os voos disponíveis são a partir do dia 24 de outubro e cada aeronave tem capacidade para 12 passageiros. No site da Gol, os voos disponíveis são a partir do dia 24 de outubro.